A Dote Amor Fashion Week 2018, um evento idealizado pela Raíssa, né Raíssa? Essa é a segunda edição de um evento super importante aqui pra nossa cidade. Com certeza, em 2016 eu fiz o evento, foi lá no Parque Mall. Ano passado eu tava com a Laura bem pequenininha, não consegui organizar porque é um trabalhão, né? O Parque sempre faz eventos, bingo, faz festa junina, entre outras coisas que já são tradições. E aí eu pensei o que eu podia fazer, aí eu falei um desfile, um desfile que aproveita que esses cachorros já podem ser doados. A gente conscientiza da adoção, de virar latas, porque você pega um cachorro de raça, todo mundo quer. Então aí deu super certo a primeira edição, falando que vamos fazer a segunda agora, né? Eu tô aqui com a Daniela Martinat, que é diretora social da UPA, que também foi uma das responsáveis por organizar todo esse evento aqui que tá acontecendo hoje no Shopping Jaraguá, aqui na cidade de Indartuba, né Daniela? Isso, isso mesmo. Embora a Raíssa tenha organizado, assim, 80%, né? Nós nos bastidores estamos também trabalhando bastante, porque além de ir atrás de todos os patrocinadores de estrutura, nós temos que administrar todos os cães. Quais cães que virão, quem são as pessoas que vão segurá-los? Eles se dão bem com o público, não se dão bem, então realmente é... é trabalhoso. E aqui é a Lígia Pérez, que é presidente da UPA e que desenvolve um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, né Lígia? Isso, a gente tem um abrigo, né? É o par, com 140 animais, todos foram resgatados ou de maus tratos ou abandonados, então a gente castra, medica, cuida pra que eles sejam adotados. A gente tá fazendo de um tempo pra cá um trabalho grande de conscientização, né? Porque às vezes a pessoa se empolga, quer adotar, principalmente filhotinho. Só que esse filhotinho, ele cresce, ele dá despesa, ele pode ficar doente. Então tem que ter um pouquinho de paciência também, o cachorro vai muito assustado. Então precisa ter essa paciência de adaptar o cachorro e às vezes demora dois, três meses pra fazer uma adaptação. E esse ano, novidade. Novidades, vão ter crianças no palco, a Laura vai desfilar. O Shopping Jaraguá foi um amor, eles, nossa, a Carol, que é do marketing, deu um super apoio pra gente. E aí a gente conseguiu fazer aqui, ao ar livre, tá lindo. E o apoio dos patrocinadores acaba sendo fundamental pra organização desse evento? Com certeza, Ellen. Sem eles a gente não conseguiria fazer, porque a gente tem custos altos. Precisa juntar dinheiro também pra conseguir ajudar os cachorrinhos, né? Então, sem eles a gente não conseguiria fazer. Queria agradecer de coração cada um que tiveram um voto de confiança super legal com a gente. Nossa, queria agradecer muito. Vocês têm muitos voluntários lá? Como que funciona aquelas pessoas que querem ajudar um pouquinho ao par, querem contribuir de alguma forma? Nós temos os voluntários que vão no domingo, que é o mutirão da limpeza. Você pode apadrinhar um cachorro, manter ele com um saco de ração mensal e uma vacina anual. Nós temos os sócios mensais. Pode ser uma doação esporádica também. Pode ser várias formas de ajudar. E é um trabalho árduo. Cada dia é um dia. Apagamos muitos incêndios. Não conseguimos dar conta de tudo. A demanda da cidade é muito maior do que as ONGs da cidade podem suprir. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer um lindo trabalho. Eu vim para prestigiar, na verdade, a Upar, que faz um trabalho muito bonito, muito sério, com resgate de cães. E eu abracei a causa, apesar de ser funcionária. Eu abracei a causa e adoro trabalhar lá. Esse evento da Upar é muito importante para a gente ter a conscientização e querer adotar os cachorrinhos. A Pitai a gente adotou. Ela foi, assim... Nossa filhotinha. O dia que a gente viu ela na feirinha da Upar, eu comecei a chorar. Foi incrível. E ela é a nossa filhote. Agora, fofa. Faz toda a diferença na nossa vida. Na verdade, a gente adota, mas eles que fazem a diferença para a gente. Então, para você que quer mais informações sobre os animais, entre nas nossas redes sociais. Temos a página do Facebook, do Adote Amor e da Upar e no Instagram também. Venha conhecer a Upar e esses peludos que merecem uma família. Tchau. Tchau.